Procuradoria Regional Eleitoral arquiva pedido de investigação sobre o domicílio eleitoral do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Ele é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo republicano. Segundo a Procuradoria, não há provas que contraponham a documentação apresentada por ele. Os detalhes com Daniel Leão. A Procuradoria Regional Eleitoral arquivou um pedido de investigação sobre a mudança do domicílio eleitoral do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo republicanos. A homologação foi feita pela Procuradora Paula Bager, que destacou não haver provas que contraponham a documentação apresentada por ele à promotoria eleitoral. A ação foi requerida pelo PSOL, que protocolou no Tribunal Regional Eleitoral um pedido de indeferimento da mudança de domicílio do candidato, usando como argumento o fato da corte ter barrado a possibilidade do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, de ser candidato em São Paulo. Outro pedido foi feito ao Ministério Público Eleitoral pelo Movimento Brasil Livre, que solicita que haja uma investigação sobre a troca de domicílio, não só de Tarcísio, que é do Rio de Janeiro, mas também da ex-ministra Marina Silva, da rede, que é do Acre. A alegação é que ambos não têm vínculos com São Paulo e não moram de fato na região. Na argumentação, o MBL ressalta que a lei não pode ser usada casualmente a depender de quem seja o prejudicado. O texto diz ainda que Tarcísio e Marina nunca pisaram no Estado. O movimento quer saber se o critério vai se manter ou se o intuito era apenas prejudicar Sérgio Moro. Em nota, a assessoria de Marina Silva diz que a política pretende ser candidata a deputada federal e intensificou sua atuação em território paulista durante três eleições nacionais consecutivas e possui família e residência no Estado. Já a assessoria do pré-candidato apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que ele tem contrato de aluguel em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior, e que a mudança de seu domicílio eleitoral se deu de forma legal, pois já comprovou vínculos familiares, afetivos e profissionais com o Estado e que há jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Tchau.